Eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar, pode viver. Eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar, pode viver. Eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar, pode viver. Eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar, pode viver. Eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar, pode viver. Eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar, pode viver. Eu vou cantar.